Música Oi, oi gente, oi, 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 oi gente, desculpa, eu não consigo me controlar, porque eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz Você acha que eu tô muito feliz, gente? Cara, depois de dois meses, finalmente tô em casa, na minha parede, ai meu Deus, te amo, lindo de mamãe E eu tô muito feliz de eu estar em casa, por tudo, por poder voltar pra minha rotina, poder voltar a fazer vídeos muito bons pra vocês Porque eu deixei todos os vídeos adiantados, daí eu tive que fazer os vídeos um pouquinho mais rápido Aí eu tive que fazer alguns vídeos de emergência lá no Rio de Janeiro e agora eu tô em casa E voltamos à ativa, finalmente, focadíssimos aqui E aproveita aí e comenta aqui embaixo que vídeo que você quer ver aqui no canal, agora que eu tô aqui em casa Pelo menos por enquanto, né? Porque nesse nosso semana eu já estou em São Paulo, 25 e 26 de agosto, no Teatro Gazeta Apresentando a minha peça, o Concurso dos Sonhos Então se você é de São Paulo, já garante seu ingresso e a gente se vê lá Vamos nessa! Olá! Olá! Eu sou o Felipe Neto Mentira, ficou muito bom, né? Ficou parecido? Você achou que ficou parecido? Vamos começar! Essas são as minhas mãozinhas Que eu fiz de tudo pra deixar o máximo de limpinhas possíveis E eu tentei até tirar minha cutícula O que fazia um tempo que eu não tirava Então, por isso, eu vou passar um pouquinho de hidratante Porque eu acho que assim, quando a cutícula fica bem bonitinha e bem macia Fica mais fácil de passar o palito depois Pra tirar o esmalte, entendeu? Pra tirar aquele excesso de esmalte Então quando a cutícula tá dura e seca, ele trava E não fica tão bonito, não dá um acabamento legal Então a mesma coisa que eu falo pra vocês da pele Que a pele tem que tá assim, uau, bem hidratada A mesma coisa vale pra unha, entendeu? Passei ali o hidratante, deixei agindo bastante ali E agora eu vou passar base em toda a minha unha Inclusive dando aquela borradinha marota pra fora Ai, Kim, você deu uma borradinha! Dei sim, gente, essa é a minha dica pra vocês Porque eu tenho uma boa explicação pra isso, juro por Deus Porque na hora que eu passar o esmalte, eu posso dar aquela borrada no esmalte E mesmo que eu passe o esmalte escuro, ele não vai pegar na minha pele Então assim, por exemplo, quando eu passo o esmalte vermelho Ou o esmalte preto, ou etc, ele borra na unha E quando você vai limpar, mesmo você tirando o pacetono no excesso A sua unha fica vermelha Então quando você passa a base dando uma puxadinha pra fora Você tem uma película de defesa pra conseguir limpar a sua unha Mas no caso eu passei azul mesmo, então foi bem tranquilo E aí, pra fazer a decoração E agora é engraçado que na cor da câmera tá parecendo marrom, gente Mas o que eu tô usando é preto, tá? Então eu vou pegar a pontinha de uma caneta Uma pontinha de um pincel Que tem essa parte arredondada E vou fazer algumas bolinhas Uma do ladinho da outra Como se eu estivesse desenhando uma nuvem Mas uma nuvem bem gordinha e preta Daí você pergunta Ué, mas como assim? É, gente, porque eu quero fazer nuvens contornadinhas Então eu vou esperar esse preto secar E aí eu vou pegar a mesma pontinha de pincel Só que dessa vez com branco O esmalte que eu tô usando é o branco Por isso muda risqué Que ele é bem branquinho mesmo E eu vou passar só que dessa vez Deixando o espacinho preto pra fora É só você encostar o pincel um pouquinho mais de leve Assim, usando o mesmo pincel Você consegue fazer uma bolinha um pouquinho menor Que dá esse efeito de nuvenzinha assim, ó Bem bonitinho Olha só Essa unha ficou muito gracinha, gente E foi fácil de fazer Fiz rapidinho assim, ó Em menos de 3 minutos Cês viram, né? E aí todo mundo fala assim Nossa! Oh my god! Oh my god! Mano, como que você conseguiu fazer esse contorno tão fininho ali embaixo da sua nuvem? Você vai falar assim Segredo? Não conto pra ninguém A não ser que você vá assistir o vídeo daqui E daí você vai saber Beleza, terminei a primeira unha Vocês viram que é fácil Se vocês fizerem alguma das unhas que eu tô mostrando Posta no Instagram e me marca Lembrando que o Instagram de vocês tem que tirar do privado Porque senão não aparece pra mim, viu? Daí vocês ficam brigando comigo quando eu curto a foto de vocês Mas é porque ela não apareceu pra mim, né? Próxima unha, eu vou pintar ela de um rosinha Mas você pode fazer uma cor que você preferir ali embaixo E aí eu vou fazer um risco levando pra baixo Usando um pincel bem fininho Se você não tem um pincel bem fininho Você pode fazer um com palito de dente e fio de cabelo mesmo Que consegue fazer um pincel bem fininho Eu faço um risquinho preto Puxo risquinhos pro lado assim Que começam maiarezinhas e vão terminando menorzinhos E do outro lado eu faço a mesma coisa Só que dessa vez fazendo risquinhos brancos E aí eu vou ter uma bluma Uma peninha no meu dedo Que parece que deu muito trabalho Que foi muito difícil de fazer De duas cores, mas que na verdade foi bem facinho Essa unha eu gosto muito Porque ela fica muito delicada E esse rosinha que eu usei embaixo Que é um rosinha assim Muito de boa assim Eu acho que fica muito fofo E é só você ir encostando o pincel ali Naquela linha que você fez E ir puxando pra ele ficar mais fino nas pontas Depois disso você espera secar Passa a base E pronto! Tanã! Fica muito delicadinho, né gente? Olha só Hummm Menem Unhas Menem Eu tô muito na vibe delicada, né? Eu fiz ali ó Nuvenzinha delicadinha Com azul bebê Fiz uma pluma com azul De boa E agora eu vou fazer uma unha assim Bem, bem, bem mais chamativa Porque chega de ser delicado, né? Já fomos delicados duas vezes Agora tá na hora da gente Piruar nas últimas duas De verdade Então eu passei um pink bem pink Que aí vocês não vão conseguir ver muito bem Porque Eu não sei A minha câmera deixou tudo meio vermelho Mas eu tô usando um rosa Bem rosa mesmo E aí eu faço uma bolinha No centro da unha Depois eu faço um X X de Xuxa X de Chacha X de Chuchu X de Chalada Fiz o X ali E a parte de dentro do meu X Eu vou preencher usando o mesmo pincel Vou deixar ele todo branquinho ali Preenchidinho Depois que secou Eu vou pegar a ponta do esmalte Bem fininho ali Vou pegar um pretinho Vou contornar o círculo do meio Vai parecer uma pokebola no início Mas é um laço Vou fazer o X de novo Tomando um pouquinho mais de cuidado, né? E aí eu vou fazer mais dois risquinhos curtinhos no meio Repetindo Eu contorno a bolinha ali do centro Puxo o X no cantinho de novo Bem delicadinho E faço mais dois risquinhos curtos no centro Levando em direção a bolinha Depois é só você tirar o excesso E pronto! Parece que você tem uma unha de pokebola com laço Eeeeeee! Lembrando que o pink que eu usei Que aí não parece tão pink Você pode fazer com qualquer outra cor Você pode passar um roxo Pode passar um amarelo Você pode fazer o laço de outra cor que não seja branco Enfim, você pode usar as suas cores preferidas Pra deixar a sua unha do jeitinho que você quer Essa última unha é bem piruete mesmo E pra ela tem um segredo Você vai ter que pegar Não me olha com essa cara Como se piruete fosse uma palavra muito estranha Que eu acabei de inventar Que nunca ninguém ouviu na vida Você falaria o que? Falaria alguma coisa diferente? Nada? Sem nenhuma objeção? Então tá bom, né? A produção fica aqui me olhando Falando que a menina é louca Ah, vizinho, para de martelar em cima, poxa É rapidinho, tô terminando já, juro por Deus São 10 horas da noite e o vizinho quer martelar, gente Pode um negócio desse? É eu, hein? É por isso que eu digo Eu nunca martelei nada 10 horas da noite Eu não faço barulho para os meus vizinhos Inclusive eu não fico gravando áudios Gritando 10 horas da noite Para os vizinhos baterem na parede e falarem assim Fica quieto! Não, jamais, gente Jamais faria um negócio desse Mentira, eu faço isso todo dia, cara Vizinho, eu odeio Ele deve estar de implicância comigo Deve ser assim Olha, já ouvi a voz dessa guria gritando Já sei que vai gravar um áudio Vamos lá fazer barulho Vamos martelar nesse negócio aqui Beleza, voltando ao foco Vamos para a nossa próxima unha Que ela é um pouquinho diferente As outras não teve problema nenhum Em dar aquela borradinha Em limpar e tudo mais Mas nessa unha Você pode fazer dos dois jeitos Eu tentei fazer antes de mostrar aqui para vocês Borrando e limpando do jeito normal Eu borrei, passei o glitter e limpei Foi péssimo demais para tirar o glitter Então a dica que eu dou é nessa parte Você tentar fazer o possível Para passar o esmalte sem borrar Porque aí você com o esmalte molhado Você joga o glitter em cima Esse glitter que eu estou usando É de maquiagem mesmo Glitter de maquiagem Mas você pode usar glitter de material escolar Porque é uma coisa assim Que eu gosto muito E eu nunca consigo encontrar Nas lojas um esmalte com glitter Do jeito que eu gosto Sempre fica aquela coisa meio xoxo Que no vidro parece que Nossa senhora Vai ficar super brilhoso Aí você passa na unha E o glitter se espalha E fica aquela coisa meio Hummm Conome, onde você glitter aí, né amiga? Mas beleza Então eu procuro fazer Os meus próprios esmaltes de glitter E para isso eu faço o que eu fiz Passei o esmalte molhado sem borrar Joguei o glitter em cima Dei uma batidinha com o dedo ali Com cuidado para não borrar E é bom que assim Vocês viram que eu passei o esmalte roxo E aí eu botei um glitter prata Só que como o esmalte de baixo era roxo E eu botei o glitter com o esmalte bem molhado Eu dei uma batidinha E ele acabou ficando roxinho também E isso é muito legal Eu espero dar uma secadinha E aí eu passo uma base em cima do glitter Também sem borrar E aí também sem borrar E ele vai ficar brilhosinho E ele não vai sair o glitter do lugar Vai ficar brilhoso para todos sempre E também depois Para você limpar o resto de glitter que ficou É só você lavar a mão na pia Tomar um banho Sei lá Fazer alguma coisa aqui O seu glitter saia direto com a água E aí a sua unha vai ficar perfeita Um beijo Tchau We are here for fun We want you all to join our call Let's get together Party all together Party all the morning Party all the night No stop Let's get together Party all together